O nosso convidado hoje aqui no Jornal 96 é o secretário da Administração Penitenciária do Estado, o doutor Pedro Florencio. A gente vai conversar com ele, vários assuntos, claro, do sistema penitenciário, mas principalmente a operação das tornozeleiras para verificar o uso adequado desse equipamento que evita com que alguns presidários fiquem no sistema prisional, possam ser acompanhados em casa. Bom dia, doutor Pedro. Bom dia, Diógenes, bom dia aos ouvintes da 96. Me fale da operação das tornozeleiras. Operação Tolerância Zero, uma operação denominada assim pela nossa governadora. Isso é uma política pública, está dentro do plano de governo da professora Fátima, o controle do sistema prisional e nós temos aí em torno de 1.500 presos do regime semiaberto que usam as tornozeleiras eletrônicas. Isso realmente traz duas vantagens. Uma, a gente desafoga um pouco o sistema prisional e também a gente dá outra condição do apenado ser ressocializado, porque ele vai estar no convívio da sua família. Com respeito de somões, com respeito de somões, claro. Se é uma medida judicial, ela é uma medida judicial. Só pode o operação policial atuar a tornozeleira com uma decisão judicial que impõe limites. Então, a nossa fiscalização da operação é justamente para controlar que os presos não delinquem, não violem o limite, não rompa a tornozeleira, não voltem a cometer crimes. Dessa forma, a gente trabalha diretamente na diminuição da reincidência criminal, Diógenes. Quais são os limites, secretário? Só para lembrar para o nosso ouvinte. Cada medida judicial, ela tem uma característica. Normalmente, a grande maioria é apenas de se recolher após as 20 horas, porque ele tem a oportunidade de trabalhar ou estudar durante o dia. E aqueles que fazem faculdade à noite, normalmente o juiz dá uma extensão de até as 22h30 para se recolher. Outros têm medida protetiva, que é de se aproximar de determinados locais ou pessoas. No caso muito de violência doméstica, geralmente se enquadra nessa situação. E também de não estar em bares, não estar em áreas de tráfico de drogas, tem umas limitações. E o que é que vocês têm encontrado nessa operação Tolerância Zero, das tornozeleiras? Bem, a gente tem usado primeiro da publicidade. E por que da publicidade? Primeiro, porque essa não é daquelas operações policiais que ocorrem às 6 horas da manhã e que vai em sigilo para prender pessoas ou fazer mandado de busca. Não. Essa operação precisa da visibilidade, da publicidade, que é para cumprir o caráter educativo. Nós temos que conscientizar aquele apenado que aquilo é um benefício que a justiça lhes deu e que eles têm que saber lidar com aquilo. É um processo de ser reiterado na sociedade. A pessoa passou anos encarcerado, cumprindo o regime fechado. Quando ele vai para o semiaberto, então ele progride, ele tem uma adaptação ao novo momento de estar novamente nas ruas. Então, ele precisa primeiro se compreender, respeitar a ordem judicial, a decisão de limitações. E a gente tem encontrado violações, pequenas violações. Tem, já encontramos pessoas que romperam a tornozeleira, pessoas que estavam com sanção por outras violações, foram presos para cumprir as sanções. Isso em todo o Estado? A operação aconteceu em duas fases, foi Natal e Mossoró. Estamos levando na quinta-feira para Apodi, após vamos para Caicó e assim sucessivamente. Nós, nos municípios, temos unidades prisionais. Mas vamos levar para todo o Estado, retornar aqui em Natal, que nós temos um número maior de pessoas usando tornozeleiras aqui. Gerlani Lima. Secretário, bom dia. O senhor falou que tem em torno de 1.500 tornozeleiras ativas no Estado. Essa quantidade, ela atende à demanda dos presos semiabertos, à quantidade dos presos? Não, ela é insuficiente ainda. Nós temos uma demanda bem maior. Nós estamos, o governo do Estado está licitando uma aquisição para 3.000 tornozeleiras e 200 botões do pânico, que a gente espera dar vazão ao que está represado. Secretário, só para a gente ter uma ideia de custo, a gente sabe que tem um custo alto, a permanência de um preso no sistema prisional. E comparando com a tornozeleira, como é que fica isso aí em termos de economia para o Estado? A tornozeleira eletrônica é um instrumento que veio para trazer políticas de ressocializações mais efetivas. Esse é o principal objetivo. Mas ela atinge diretamente dois outros princípios. Primeiro, do desencarceramento, porque nós temos uma população carcereira no Brasil muito grande. E também da economia para o Estado. Aqui no Rio Grande do Norte, o preso custa um pouco mais de 3.000 reais. 3.000 reais por mês? Por mês. Minha nossa! É, em torno disso aí um pouco mais. E a tornozeleira eletrônica, o custo é entre 200 e 250 reais por mês. É uma diferença... É uma diferença muito grande. Muito grande. É, é. Agora, daí, a gente precisa fiscalizar, que é para esse programa realmente não cair no descrédito, né? Tá. Me diga uma coisa, e qual o custo dela mesmo, da unidade da tornozeleira? Isso é o custo mensal dela, né? Porque ela não é comprada, ela é o comodato. Você paga o que usa. Eu vou fazer uma licitação, nós estamos fazendo uma licitação para 3.000 equipamentos. Então, a gente paga a quantidade que usa. Se usar as 3.000, paga as 3.000. Se usar, paga exatamente o que usar. Agora, se ela for extraviada, né? Se ela for extraviada, for quebrada, aí o custo dela é em torno de 1.600 reais. O custo desse preso, em média, aqui no Rio Grande do Norte, comparando com outros estados, está acima da média, abaixo da média? Não, não, está abaixo da média. Está abaixo da média. Em outros locais é bem mais caro. Principalmente onde tem a terceirização, né? Aqui é o estado que administra o sistema prisional. Então, o custo maior é a alimentação, funcionários, os policiais penais, água, luz, os insumos que têm que manter o sistema prisional. Isso encarece. Secretário, se eu não me engano, no ano passado, esse serviço chegou a ser interrompido, o fornecimento às tornozeleiras eletrônicas, por falta de pagamento por parte do governo, né? O ano passado foi em 2018, se eu não me engano. Mas, esse pagamento, ele está em dia? Tinha sido decorrente da crise econômica que o estado vive. Ele está em dia? Em dia não está. Eu acho que não tem nenhum pagamento, nenhum fornecedor que esteja em dia, né? Está dentro do... Em qualquer área. Em qualquer área do serviço. Qual foi o esforço da governadora Fátima, ano passado, de pagar todos os fornecedores dentro do ano fiscal, né? Então, nós ficamos aí na secretaria, em média, de dois meses de atraso, dois a três meses de atraso, com os fornecedores diversos. Tanto de alimentação, tornozeleira, água, luz, ar-condicionado, impressoras, todos os serviços que nós temos na CEAP. Mas, nós recebemos uma dívida muito grande, herdamos, do governo anterior. Só de... com a empresa de alimentação, nós tínhamos mais de 30 milhões de anos anteriores, né? E nós, todos os fornecedores, nós pagamos religiosamente todo o mês, no final do ano, que ficou esse atraso, por conta dessa... Que é natural, no final do ano. E agora vamos esperar a abertura do... E vai dar para equacionar essa dívida, vamos dizer, que ficou para trás? Bem, aí resta usar pagar, negociação com a secretaria de planejamento, né? Que os fornecedores estão fazendo. Cuidando dessa dívida. Secretário, o Henrique Câmara, nosso ouvinte, curiosidade dele, se o preso desobedece o limite da tornozeleira, ele é informado imediatamente, e aí ele pergunta quais os direitos que o preso, né, pode perder. Como funciona? Nós temos uma central de monitoramento, né? Para a gente chegar nessa operação Tolerância Zero, nós tivemos primeiro que reestruturar todo esse setor. Então, nós triplicamos a quantidade de funcionários que tinham na central de monitoramento eletrônico, levamos o controle do monitoramento para dentro do CIOSP, porque é muito importante, Jorge, que o seu ouvinte compreenda uma coisa. A finalidade maior do controle da tornozeleira é para o sistema de segurança, e não somente para a justiça. Então, por exemplo, se em um local de crime, ocorre um crime em determinado local, a primeira coisa que se faz é verificar se naquele local passou ou esteve ou está algum monitorado. Ele passa a ser um suspeito porque ele é um apenado. E, então, assim, isso ajuda muito na resolução dos crimes, né? Haja visto, o último que teve aqui foi daquele coronel PM, né? Imediatamente foi verificado, tinha um tornozeleiro, ele foi preso, ele estava realmente envolvido na morte do coronel. Então, isso ajuda muito. E isso aí puxou o fio da merda, inclusive, da solução aí dos envolvidos. Exatamente. Então, assim, a finalidade maior está dentro do sistema de segurança. Hoje, a CEAP está totalmente integrada ao sistema de segurança. Haja visto que nós estamos com o monitoramento eletrônico das tornozeleiras dentro do CIOSP. Câmeras também. Estamos com todo o monitoramento de... Vídeo monitoramento de câmeras dentro do CIOSP. Estamos com o controle de rádio das viaturas dentro do CIOSP. Então, hoje, nós temos operadores policiais penais dentro do CIOSP, que operam e acompanham 24 horas de nossas viaturas de deslocamento com preço. Operam as tornozeleiras e acompanham a visibilidade das câmeras. Então, o apenado, quando ele rompe a tornozeleira, quando ele ocorre de não carregar, de qualquer violação, né? Não carregar equipamento, de sair do perímetro que é determinado, a gente imediatamente entra em contato com ele. Ele tem a obrigação de deixar dois mil telefones e comunica que ele está violando. Ele persistindo, aí uma equipe vai ao seu encontro. Então, essa operação também cumpre essa finalidade de a gente estar fiscalizando. E, principalmente, o resultado dela é diminuir o índice de residência criminal. Diminuindo aí os índices de residência que estão acima dos 50%. Então, de cada 10 pessoas presas que são liberadas, 5 voltam a delinquir. Os mais diversos crimes. Esse número é pelos que são presos. E aqueles que, eventualmente, cometem crime e não são presos, né? Secretário, a gente está falando em tecnologia, acompanhamento desses presos, mas o sistema prisional está contando agora com aquele equipamento, o Boris Khan, né? Para evitar aquelas revistas vexatórias, como é que está a implantação? Quantas unidades do sistema prisional já tem essa substituição da revista íntima? Primeiro dizer que isso foi conseguido alcançar através de um esforço muito grande, Jorge. Mas nós conseguimos conveniar com o DEPEN e adquirimos 10 equipamentos. Boris Khan é um equipamento de raio-x que faz da pessoa, sem a pessoa precisar tirar a roupa. Então, aquela revista... É aquilo que tem até no aeroporto, né? Tem alguns, não tem em todos, não, né? Não tem em todos, em alguns aeroportos tem. Acabou aquela revista vexatória em que a pessoa tirava a sua roupa e se agachava para verificar se estava com algum objeto proibido em suas partes íntimas, né? Agora não, com a roupa que ela está, ela entra na máquina, a máquina faz a varredura do seu 360 graus e identifica facilmente se ela está com drogas, com armas, com algum objeto proibido. Isso traz, principalmente, restaurar a dignidade da visita. Que visita de preso, familiar de preso não é preso, familiar de condenado não é condenado. Eles não cometeram o crime, estão indo visitar seus familiares que cometeram o crime. Mas o Estado não tinha uma outra condição, pelo menos não conseguiu, colocar um outro tipo de controle que acabasse com isso. Nós, num esforço grande, conseguimos. E aí a gente ganha na segurança, porque é quase zero a possibilidade de entrar em equipamento proibido, objeto proibido. A gente ganha no resgate do respeito da pessoa, da visita, e também do funcionário policial penal que tem que participar daquilo. E ganha também na segurança, né? Então, esses são fatores que elevam a qualidade e o controle do sistema prisional. Nós já instalamos em oito unidades de prisionais, nas maiores do Estado. Exemplo de Alcaçuz e Rogério Coutinho, nós temos dois body scans em cada unidade. E vamos levar pra todo o Estado a determinação da governança. São quantas unidades? São 17. São 17. Então, pelo menos, aliás, oito já estão com esse equipamento. O Gerlano e Lima. Dá pra ter um balanço aí da quantidade de redução de drogas, armas e celulares que entraram nos presídios, que deixaram de entrar, na verdade? Sim, eu vou citar um exemplo só, porque eu não tô com os números aqui. É Alcaçuz. Alcaçuz, ano passado, não houve uma apreensão de droga. Ou seja, ninguém tentou entrar com uma arma com droga dentro da unidade prisional, né? A gente teve 23 mil visitas. 23 mil visitas no ano de Alcaçuz. E não houve nenhuma apreensão de drogas. Ou seja, não houve nenhuma tentativa de internar drogas, porque as que foram intentadas drogas ou celulares foram facilmente identificadas. E isso mostra o quanto que o sistema tá seguro, porque quanto que melhorou. Alcaçuz, ano passado, eu falo de Alcaçuz, porque é a nossa principal unidade, né? Quando se fala de sistema prisional no Rio Grande do Norte, se fala de Alcaçuz, né? E não só por ser referência, ser o maior, mas também por ter passado. Por conta da rebelião. E houve aquela rebelião em 2017. Em 2019 não aconteceu nenhuma fuga e nenhuma morte em Alcaçuz. Em 2018 ocorreram 32 fugas no sistema prisional. Em 2019 ocorreram somente 5. O sistema prisional está melhor controlado, está igualmente seguro ou mais seguro, porque os números, as estatísticas são favoráveis. E a gente está tentando pacificar o sistema. Como pacifica o sistema? Mantendo a segurança, o controle, mas levando o que a LEP determina, o que a lei determina. A lei das excepções penais. O que é o estudo e profissionalização ao homem que está encarcerado. Exatamente. Secretário, para encerrar, nós temos um minutinho. Botão do pânico para as mulheres vítimas da violência doméstica. É um assunto recorrente do noticiário, combate a violência doméstica, para evitar, inclusive, feminicídios. E também, esse botão do pânico também é uma ação da Secretaria. É uma política pública da governadora. A gente deve ressaltar isso. Os números no Rio Grande do Norte são realmente, tem diminuído, diminuímos bastante já esse mês de janeiro, mas são números muito altos de feminicídio. E o botão do pânico vem para trazer uma política de efetividade para que aquela pessoa não sofra uma nova violência. Ela recebeu a violência, foi na polícia, foi no Ministério Público, o juiz determinou o uso do botão do pânico para ela e a torzeleira para o agressor. Então, a CEAP tem esses equipamentos e a gente monitora, faz essa monitoração. Então, a gente acompanha a mulher e também o agressor. E assim evita que ela possa sofrer nova violência. Eu conversei, nós conversamos aqui, eu, Gerlani, conversamos com o secretário estadual da Noticiação Penitenciária, Pedro Florencio. A gente conversou principalmente aqui sobre a operação para verificar o uso adequado das tornozeleiras, operação Tolerância Zero. Secretário, muito obrigado, boa sorte do seu trabalho nesse ano de 2020. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição dos seus ouvintes. É isso aí.